Os gritos ecoaram pelos arcos da Catedral Nossa Senhora das Dores. Sinal de que o momento da crucificação estava perto. A encenação da Paixão de Cristo foi a novidade na procissão do Senhor Morto na Catedral de Guaxupé. Gabriel foi um dos atores que interpretaram Jesus Cristo. Até um pouco antes da gente se maquiando para Jesus, a gente já pensava no que Jesus sofreu, no que ele passou, nas dores. Uma maquiagem foi muito difícil e ainda não ficou como ele ficou. Então a gente ficou imaginando a dor, que seria bem pior. Além de Gabriel, outros atores participaram da encenação da descida da cruz. Nossa Senhora das Dores chorou sobre o corpo do filho morto, enquanto a Verônica entoou o canto cheio de lamentação. Segundo o padre Reginaldo, paroco da Catedral, a celebração da procissão do Senhor Morto é um dos momentos mais aguardados pelos fiéis de Guaxupé. Para o povo, sim. Porque o centro da sexta-feira é a celebração das três horas, que é a celebração da paixão. Mas o povo, pela piedade popular, sempre gostou e estima muito essa procissão. Então, na verdade, a que tem maior aglomeração é essa do Senhor Morto. Porque é uma procissão de piedade, onde diz muito no coração do povo. Que a gente lida com a morte, com o sofrimento, todos os dias. Então o povo se identifica muito com o Cristo morto, com aquele que foi crucificado e o Cristo morto. Depois da retirada de Jesus da cruz, é momento dos fiéis católicos saírem em procissão pelas ruas de Guaxupé. E elas ficam assim, tomadas por um rio de chamas do fogo das velas. E elas iluminaram o caminho da procissão e a praça da catedral. A procissão atraiu fiéis de todos os cantos de Guaxupé, como Sebastião, morador da zona rural do município. Porque se a gente é uma pessoa devota, a gente quer trazer os netos, as crianças, participar aqui, dar um bom exemplo para eles. Mas em meio aos fiéis, o manjinha chamou a atenção. Lorena tem apenas um aninho e veio para a procissão com asas. Uma promessa da mamãe Fabiana. Porque eu tive muita complicação na minha gestação inteira. Então eu fiz a promessa de Vichela de Angino dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora. E a minha sogra fez a promessa de Vichela de Angino na sexta-feira da paixão. Depois da procissão, a imagem do Senhor morto e da Nossa Senhora das Dores ficaram no centro da catedral, como em um velório. Segundo o padre, depois da sexta-feira da paixão, os fiéis devem participar das celebrações do sábado de Aleluia. Amanhã, na verdade, a missa de amanhã é o coroamento. É o que dá sentido à sexta-feira santa, à quinta, a todo sofrimento, é a ressurreição de Jesus. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Obrigado. 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 Obrigado.